Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre Diseases and Conditions da Primal Pictures. Um módulo especialmente desenvolvido para ser claro, conciso e academicamente relevante no entendimento das patologias. Diseases and Conditions oferece conteúdo clínico com base no modelo de anatomia da Primal, confiável e de alta qualidade, cobrindo mais de 80 das doenças mais comumente ensinadas, já sendo considerada uma das melhores soluções ponta a ponta para a educação de alunos e pacientes. Atualizado continuamente, esse módulo apresenta um fluxo de trabalho completo de anatomia normal a doente. Combina vídeos, imagens e texto para cada doença, reunindo a anatomia normal, anormal e clínica em detalhes. E ao separar as causas, sintomas e tratamentos, possibilita inovar no ensino e aprendizado, permitindo o desenvolvimento de estudos de casos diferenciados. Economize tempo, aprimore a compreensão e melhore os resultados de aprendizagem com Diseases and Conditions da Primal Pictures. Essas e outras informações você encontra aqui no nosso canal, da Atireme TV. Até a próxima!